Você Você se lembrará de mim Quando o vento do oeste soprar Sobre os campos de cevada Você se esquecerá do sol Em seu céu ciumento Enquanto caminhamos pelos campos de ouro Então ela levou o seu amor Para contemplar um pouco Sobre os campos de cevada Ela caiu em seus braços Enquanto seus cabelos se soltavam Entre os campos de ouro Você ficará comigo Você será o meu amor Entre os campos de cevada Vamos esquecer o sol Em seu céu ciumento Enquanto nós deitamos nos campos de ouro Vejo o vento se mover Assim como um amante Sobre os campos de cevada Sinto o seu corpo se elevar Quando você beija minha boca Entre os campos de ouro Eu nunca fiz promessas passageiras E existiram algumas Que eu não cumpri Mas eu juro que nos dias Que ainda nos restam Caminharemos nos campos de ouro Caminharemos nos campos de ouro Muitos anos se passaram Desde aqueles dias de verão Entre os campos de cevada Vejo as crianças correrem Enquanto o sol se põe Entre os campos de ouro Você se lembrará de mim Quando o vento do oeste soprar Sobre os campos de cevada Você pode dizer ao sol Em seu céu ciumento Quando caminhávamos pelos campos de ouro Quando caminhávamos pelos campos de ouro Quando caminhávamos pelos campos de ouro Você pode se lembrá de mim